Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e hoje traz para você os destaques do trabalho legislativo durante a semana. A gente começa com as informações dos trabalhos em plenário com a repórter Larissa Lacerda. Nesta semana, os projetos que estavam na pauta de votação das sessões não foram analisados e voltam a compor a ordem do dia da sessão da próxima segunda-feira. E entre os destaques dos trabalhos em plenário da semana está a sessão solene, realizada na terça-feira para devolução simbólica dos mandatos de deputados cassados durante a ditadura militar. Tiveram os mandatos restabelecidos os ex-deputados José Inácio Ferreira, Daílson Laranja, Elcio Cordeiro e Benjamin de Carvalho Campos. Esses dois últimos, já falecidos, foram representados por familiares. José Inácio e Daílson Laranja foram diplomados depois de quase 50 anos. Uma emoção muito forte, porque todos nós passamos por momentos muito turbulentos, momentos difíceis da vida nacional, e tivemos a condição de, com o mandato que tínhamos, a representação que tinha, a legitimidade, levantar a nossa voz contra aquele Estado autoritário que o país enfrentou, com as prisões, com tudo que a população sabe que ocorreu. E esse momento de hoje é um resgate da história. A gente se sente altamente sensibilizado, viu? São 50 anos que se passaram, e parece que foi ontem, né? Mas a gente viveu intensamente todos esses problemas e tal, que nos trouxeram até aqui. De maneira que a vida, ela tem esses tropeços. Tudo isso produz um enriquecimento pessoal muito grande no sentido emocional e no sentido de cultura dos fatos. Quer dizer, a gente aprendeu muito. Eu acho que quem nunca foi humilhado tem muita dificuldade de exercer o poder. As pessoas aprendem com o sofrimento que elas próprias viveram. A sessão foi prestigiada por várias autoridades. Entre elas, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Cláudio Vereza, e o governador do Estado, Paulo Artung. É importante porque complementou um trabalho feito pela Casa, de resgate da memória, da verdade, e agora fazendo justiça, em parte, a verdade, simbolicamente, a pessoas que sofreram no período da ditadura militar, um longo período que o Brasil sofreu durante 25 anos. Pessoas foram mortas, perseguidas, torturadas e mandatos cassados. A Assembleia fez história hoje ao realizar essa sessão. E na sessão de quarta-feira, o deputado Dari Pagung apresentou uma questão de ordem sobre a suplência do cargo do deputado estadual Almir Vieira, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por captação ilícita de recursos na campanha eleitoral. A Assembleia Legislativa já foi notificada dessa decisão e a Procuradoria da Casa vai elaborar um parecer sobre qual suplente deve ocupar o cargo. O deputado Dari Pagung apresentou a questão de ordem solicitando que a vaga seja do Partido Republicano Progressista e não de um candidato suplente que já tenha trocado de partido. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. E o Diário Oficial do Poder Legislativo publicou nesta sexta-feira, dia 15, ato declarando a perda do mandato do deputado Almir Vieira em cumprimento à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Também foi publicado o ato exonerando os servidores do gabinete do deputado. Vamos agora dar um giro pelos trabalhos das comissões e a gente começa falando das CPIs que estão em andamento na casa. A CPI da Máfia dos Guinchos avança em seu trabalho de apuração. O colegiado recebeu representante da empresa vencedora da licitação para prestar serviço de remoção de veículos na Grande Vitória. A terceirização dos equipamentos e a contratação de empresa para guincho de carros, como foi informado pelo funcionário, receberam críticas do presidente da comissão. O esclarecimento do contrato da empresa vem provar o que nós estamos falando aqui há muito tempo, que esse tipo de serviço não pode ser terceirizado, porque uma vez que ele é terceirizado, ele permite que quem ganhou a terceirização utilize do poder que é transferido pelo Detran à empresa de arrecadar o tanto que ele deseja, porque ficou provado aqui que qualquer guarda que ligar para a empresa de guincho, ela vai lá e guincha o carro. Quer dizer, você não tem nem o que discutir, nem pode discutir a razão da apreensão do veículo. Então, ficou provado que o Detran só mudou de credenciamento para licitação. E agora, esse contra a licitação tem prazo de mais de 20 anos, a população do Espírito Santo se arrebentou com essa decisão esdrúxula, essa decisão mal engendrada do Detran. Na CPI da sonegação de tributos, a falta de locais para pagamento de contas de energia voltou à pauta de discussão. Desta vez, os convidados foram os representantes dos credenciados Banesfácio. Eles relataram os prejuízos causados com a suspensão do contrato da empresa com o Banestes. Nós estamos tendo várias demissões de funcionários por a gente ter tido uma queda de 30% no nosso faturamento em relação à EDP. Me assusta um pouco ouvir da EDP que eles estão montando locais apropriados para atender os seus clientes. Esse local cujo cliente fica cinco horas para pagar uma conta de energia e ainda tendo que pagar uma cota extra de dois, três reais para poder pagar a sua conta de luz, que não é barata. A Comissão de Educação vai tentar obter incentivo para os cursos de licenciatura junto ao Governo do Estado. A decisão foi tomada na reunião do colegiado após ouvir coordenadores de um centro universitário de Cachoeiro de Itapemirim. Eles relataram os cortes que o Ministério da Educação vem efetuando nos recursos destinados ao programa do Governo Federal de Bolsas de Iniciação à Docência. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e já volta com mais informações sobre o trabalho das comissões. O Jornal Panorama está de volta com informações sobre o trabalho das comissões. A Comissão de Políticas sobre Drogas conheceu o trabalho do grupo Nar Anon, que atua facilitando a ajuda mútua entre familiares e amigos de dependentes químicos. Houve relato de experiência de membro, destacando o papel importante do Nar Anon em sua vida. Esse programa ajudou muito em minha vida porque ele faz a gente descobrir os nossos medos, faz descobrir as nossas virtudes, porque como a gente adoece junto com o dependente químico, a gente se isola, a gente pensa que nós não somos ninguém. E esse grupo coloca a nossa autoestima onde ela deve estar, que a gente tem que ter uma autoestima alta. A decisão do Ministério da Educação em liberar cursos à distância na área de saúde não está sendo bem vista pelos profissionais. Eles discutiram o assunto com o Colegiado de Saúde, que decidiu ampliar o debate em uma audiência pública a ser marcada envolvendo outras comissões parlamentares. Durante a semana, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene em comemoração aos 140 anos da Igreja Casa de Oração no Brasil. Outras duas sessões solenes também foram realizadas pela Assembleia, ambas homenageando as forças policiais. Uma delas comemorou o Dia do Policial Civil, celebrado em 12 de junho. Outra sessão solene condecorou com a medalha delegado José Gilberto Barros de Faria, policiais civis e agentes penitenciários, que se destacaram no exercício da função. Veja agora a agenda da próxima semana. A semana começa com reunião da Comissão de Turismo, às 10 horas, no plenário de Seu Cardoso. Também às 10 tem reunião da Comissão de Infraestrutura, que recebe representante da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado, para falar sobre dispositivo de proteção na Terceira Ponte, no plenário Rui Barbosa. Às 11 tem reunião da CPI da Máfia dos Guinchos, que recebe representante da Comissão Permanente de Licitação do DETRAN, no plenário Judite Leão. Uma da tarde tem reunião da Comissão de Políticas sobre Drogas, que receberá convidados para debater suporte a egressos do sistema prisional, no plenário Judite Leão. Uma e meia da tarde tem reunião da Comissão de Finanças, no plenário Rui Barbosa. Três da tarde tem sessão ordinária no plenário de Seu Cardoso. E às sete da noite, sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Químico, no plenário de Seu Cardoso. Na terça-feira, às nove da manhã, a Comissão de Saúde se reúne no plenário Rui Barbosa, para debater ações de conscientização sobre queimaduras. Também às nove tem reunião da Comissão de Cultura, no plenário Judite Leão. Às dez, a Comissão de Ciência e Tecnologia debate estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, no plenário Rui Barbosa. Também às dez tem reunião da Comissão de Agricultura, no plenário Judite Leão. Às onze, reunião da Comissão de Cooperativismo, com discussão sobre gestão do novo sistema de registro e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, no plenário Rui Barbosa. Meio-dia tem reunião da Comissão de Educação, que recebe representantes do Conselho Regional de Biblioteconomia para falar sobre os desafios e propostas para a categoria, no plenário Judite Leão. Uma e meia, reunião da Comissão de Justiça, no plenário Rui Barbosa. Também uma e meia, reunião da Comissão de Cidadania, no plenário Judite Leão. E três da tarde, sessão ordinária, no plenário Dirceu Cardoso. Na quarta-feira, a sessão ordinária é de manhã, às nove horas, no plenário Dirceu Cardoso. Meio-dia, reunião da Comissão de Assistência Social, no plenário Judite Leão. E na quinta, às sete da noite, tem sessão especial para discutir a importância da Convenção de Ministros Evangelicos interdenominacional do Brasil, na Sociedade Espírito Santense. O Jornal Panorama fica por aqui. No site da casa e nas redes sociais, você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado na TV Assembleia, seu canal cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho